Aviso aos navegantes, está no ar o seu diário de bordo conversando com você. Hoje com um músico letrista, líder vocal, professor, estudante, pai, mãe, filho. Seja bem-vindo, meu amigo. Valeu, Ricardo. Obrigado pela oportunidade. Vamos trocar uma ideia aí. Muito legal aqui estar participando da conversa com você. Ai, que beleza. Então, meu querido, você é um pai fresco? Um fresco pai? Papai fresco, né? A última vez que a gente se viu, né? A Giovanna era bem nenenzinha, ela ainda nenenzinha, mas já está fazendo seis meses já, né? Seis meses já se passaram. Está bem bonita. E aí, como são as suas noites? Está melhorando. Está melhorando agora. Antes ela acordava duas, três vezes por noite, agora está bem melhor. Ainda acorda, mas é mais rápido. Enfim, está bem melhor, né? Ah, então acho que eu devo estar voltando à infância, porque eu também acordo pelo menos umas três, quatro vezes também na noite para mim. Então, acho que eu acho que eu devo estar voltando à infância, a gente vai envelhecendo para voltar à infância. Verdade, eu tenho o mesmo problema da Giovanna. Acordo quatro, cinco vezes para mijar. É uma bosta. Só que pelo menos eu não acordo chorando, né? Veja bem, né? Tem essa vontade. Tem essa vontade. Às vezes dá vontade de chorar para ser honesto, mas eu não acordo chorando. Mas, meu querido, você é o líder singer do Iron Almeida. Conta para a gente um pouco do Iron Almeida. Então, o Iron Almeida, começar pelo nome, né? A gente fez um trabalho que se chamava o Ao Vivo, acabou se chamando o Ao Vivo para o Técnico de Som, a gente foi um ano ensaiando. E o que era legal é que essa primeira formação eram irmãos e meu pai. Então, era uma reunião de família para fazer música ali. E, desde o início, eram músicas próprias. Eram músicas, na verdade, que eu tinha escrito quando era adolescente, com 15, 14, 15, 16 anos. E, enfim, a gente morava longe do pai. E, aí, acabou que os três filhos que moravam longe, depois que viraram adultos, vieram morar na mesma cidade do pai. E, aí, o pai também teve, enfim, casou de novo, né? E teve mais filhos. E, aí, a gente se juntou, todos os filhos do meu pai, mais o meu pai, para fazer esse primeiro trabalho. E, aí, um dos irmãos é muito fã do Iron Almeida. Só que eu acho que fala... Como é falar Iron Almeida em inglês? Eu não sei como é. Iron? Não é Iron, né? É Iron Maiden. Iron Maiden. Iron Maiden. Iron Maiden, na verdade, se refere àquele instrumento de tortura, né? Que é também a dama de ferro, né? Que se chama. Que é uma espécie de... Na verdade, acho que é do corpo inteiro, mas é da cabeça. E, aí, você tem pregos, né? Então, ele era um instrumento de tortura, na verdade, né? Iron Maiden. E, também, tem uma referência, a Margaret Thatcher, né? Que a Margaret Thatcher era a dama de ferro, né? Iron Maiden. Então, tem essas duas referências que você... Mas, é Iron Maiden mesmo. A pronúncia não está errada. Uma vez eu vi alguém que falava em inglês, tendo uma pronúncia diferente, daí eu fiquei com isso na cabeça e você tirou a minha dúvida. E, aí, foi uma paródia com o nosso nome aí, né? Iron Maiden. Esse irmão, né? O Marcinho, né? Que hoje toca contrabaixo, ele é muito fã do Iron Maiden. E, aí, por causa do Iron... Ele escutou muito Iron Maiden e o nosso nome ser Almeida. E, qual foi o seu nome dessa banda aí? Aí, surgiu alguns nomes lá e esse prevaleceu na hora. E, aí, são músicas, né? Apesar de ter... Agora está variando um pouquinho as temáticas, mas, inicialmente, eram músicas muito de tiração de sarro, de soação, né? E, aí, virou uma paródia que o nome casou. E, sabe aquela coisa de marra, assim, de querer continuar com o nome, assim, algumas pessoas não gostaram, outras... E, hoje em dia, tem um problema, né? Mas, que também é legal. E, a gente já foi xingado, inclusive, assim, de pensar que é cover do Iron Maiden mesmo, né? Então... Aí, chega lá, o cara esperando ouvir o Iron Maiden... Aí, chega lá... E, até hoje, é uma... Vai trabalhar, trabalhar, trabalhar... Isso, é, exatamente. E, até hoje, é um questionamento se a gente muda o nome da banda ou não, né? Porque, realmente, não casa muito bem. A gente teve uma... A gente teve algumas apresentações, algumas paródias da Iron Maiden, né? A gente pegou trechos da música e, aí, colocou uma letra em cima de paródia, assim, também pra sacanear, assim... Mas, muita brincadeira, assim, né? E, aí, esse é o início da banda, né? Esse é o início do nome. Era tocar... Reunir, primeiramente, a família, assim, que a vida já era corrida de todo mundo. E foi super legal que, primeiramente, tinha o pai junto também, né? Ele é músico da noite. Ele tem uma banda de rock, chama Porão do Rock, aqui em Curitiba. E ele... É do circuito, aí, de bares que tocam cover, né? Ele toca nos principais bares. É, e aí, cada filho dele tem uma história com a música diferente, né? Mas a maioria foi pro cover e tal. E eu, que sou o filho mais velho, sou o que menos tem experiência com a música tocada profissionalmente, né? É, profissionalmente. Tem experiência profissional. E eu sempre tive essas músicas minhas de exoação mesmo, que eu tocava no violão, aí ia pro churrasco e falava, Ah, não, já vem essa música de novo, meu Deus do céu, não aguento mais. E aí, não sei se fui eu, não sei de quem que partiu a ideia, a gente começar a ensaiar essas músicas, né? E aí saiu esse primeiro trabalho. E aí foi o início da banda aí, né? Não sei agora se eu falo texto corrido, se eu quiser, eu fico falando aqui milhões de histórias aí, mas... Não, 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 não. Olha só, olha só. Eu tento levar, não como uma entrevista, mas assim como um bate-papo mesmo. E claro, no seu caso específico, eu tenho muita curiosidade, porque eu, quando a gente tava fazendo o Live Aid, como você sabe, uma das... dos artistas que mais, assim, me impressionaram e que eu gostei foram vocês, né? Eu achei, assim, super bacana o trabalho de vocês. Os vídeos são, assim, primorosos, né? Os vídeos são pequenas obras de arte, assim, na minha opinião. Estou orgulho de você. Não, mas é verdade mesmo, é. Você é artista plástico, né? Mais ou menos. Mas, enfim, eu acho o trabalho de vocês maravilhoso. Então, assim, eu tenho curiosidade pessoal mesmo, assim, de algumas coisas. Por exemplo, eu tenho uma curiosidade, assim, quais são as suas influências? Você, Helio? Porque, tudo bem, a gente tem o teu irmão, o Márcio, que tem o Iron Man. Mas, o Helio, quais são as influências musicais, de referência musical, e outras referências artísticas suas, meu? Então, eu, assim, eu tenho uma memória afetiva, mas, enfim, eu não escuto todos os dias. E, quer ou não quer, acabou influenciando o jeito que eu componho, né? Foi os anos 90, e tinha muita zoação aqui no Brasil, né? A banda principal que marcou foram os Mamonas, né? Eu não tenho coragem de fazer uma letra igual a deles hoje em dia, mas, na época, eu tinha... Pegou bem, assim, cara, eu tinha 10 anos, né? Então, foi uma febre muito grande, assim. Então, eu acho que reflete bastante. Mas, se você for analisar, não só os Mamonas, mas tinha essa veia, assim, no mainstream, tinha essa veia do rock, que tinha zoeira, né? Tinha o Trajigor, tinha o Raimundos, tinha algumas bandas ali que vinham pra essa pegada ali. E acabou que eu me interessei um pouco mais. Helio, você falou, assim, que uma das suas grandes influências foram o Mamonas Assassina. E eu acho, assim, na verdade, não me surpreende. Eu percebia isso na letra, na levada do som e tal. Foi uma confirmação que você me fez, assim, a questão do Mamonas. Mas, fora do Mamonas, o que mais te influenciou dentro da música brasileira e depois música internacional? O que que te influenciava? O que tocava na rádio, na verdade, né? Eu sou criado no interior do Paraná. Eu sou nascido em Rondônia, mas eu me criei em Faxinal, que é uma cidade do norte do Paraná ali, cidade de 15 mil habitantes, 100 quilômetros de Londrina ali. E aí a gente escutava o que tocava na rádio, né? E eu lembro, essa época que mais me influenciou foi... Eu sou de 85, né? Então, eu acho que foi ali desde 92, que eu tinha sete anos, até ali 2002, 2007, 2017. Eu acho que é o momento, assim, que a música mais me comoveu e é o que eu carrego até hoje. Eu falo que depois de Bruno Marrone eu não sei mais de nada, porque o Bruno Marrone é 2002, entendeu? Depois disso acabou. Então, tudo que tocava na rádio eu escutava, assim. E como a minha família é de músicos, apesar de eu não morar com eles, meu pai e meu tio, eles são da cultura banda de baile. Então, é igual a mãe ensinando a criança a comer de tudo. Você não pode rejeitar. Você tem que comer do azedo ao doce, ao salgado, ao amargo. Você tem que experimentar um pouquinho de tudo. não tem dessa na música. Então, eu acredito muito nisso da riqueza cultura, da riqueza rítmica, assim, que tem nas coisas. Então, vamos dizer assim, os temas principais é a brincadeira, é o humor, assim, a sátira. Apesar de ser uma influência, eu acho que as letras não são exatamente iguais às dos mamonas, né? Mesmo as de depois, assim, eu acho que a gente continuou trazendo um pouquinho do humor, mas retratando um pouquinho a realidade, igual na música trabalhar, assim, mas aí, o que que tem, o que que toca na rádio, né? O pop rock Brasil, né? Então, você, lá no, há pouco você falou sobre como começou o rock Brasil ali nos anos 80, né? Eu já peguei também os anos 80, tocava aí nos anos 90 e nos anos 80. Então, eu peguei ali o Barão Vermelho, peguei o Legião Urbana, peguei toda essa galera aí que fez muito sucesso e reverberou nos anos 90, não tenho dúvida, mas aí, principalmente, Jota Quest, Skank, no pop rock nacional, assim foram as duas bandas aí que mais pegaram, depois voltou o capital inicial, tipo, tinha o capital dos anos 80, eles reformularam o jeito, aí voltou nos anos 90, escutei tudo isso aí, voltou o capital, aí depois, tinha o Ira nos anos 80, depois de 20 anos, voltou o Ira, daí eu escutei o Ira, mas já reformulado ali, já eles repaginaram e colocaram na embalagem nova, então eu escutei tudo isso, mas eu também escutei bastante música sertaneja, né? Então, faixa na cidade bem quente, do interior, cidade com sítio, com fazenda, o pessoal lá anda só de botina e chapéu, então é, acontece isso, sabe? Você tem essa influência de música sertaneja em você, né? Isso, na hora que você vai ter suas ideias para compor, que você vai escrever a tua música, você passa pela sua cabeça isso ou não tem nada a ver? Simplesmente vem a tua ideia, você escreve do seu jeito, como que é o teu processo de escrever e escolher os temas? Eu acho que eu utilizo todas essas escutas, né? Essas escutas não atentas, vamos dizer assim, quando você está escutando no rádio, você tem um tipo de escuta, né? Que mistura bastante o pop rock nacional. Ah, deixa eu lembrar, lá em casa tinha um videocassete e aí um amigo meu me trouxe o show, estou vendo você com a camisa do Guns N' Roses, me trouxe o show do Live em Japão, do Live em Japão, do Guns N' Roses, com o Axl, com aquele shortinho vermelho, descendo naquele frio com um casacão, assim, sabe? Ele descia, eu tinha sete anos quando vi aquilo, que essa fita, acho que é de 92, coisa assim, e na hora que ele desceu, eu vi, e o jeito que eles tocavam, faziam performance, e era um rock, mas era um rock, assim, muito próximo, não era uma coisa muito underground, vamos dizer assim, ninguém podia escutar, era um rock, mas gostoso de escutar, e aí eu via o Axl cantando daquele jeito, aquelas melodias, coisas assim, melodias fáceis de assimilar, aí tinha um guitarrista, o Slash usava uma cartola, ficava fumando 500 cigarros lá, e fumando, e tocando lá, e aí eu ganhei essa fita ali, emprestei essa fita, aí eu jogava um colchão no chão ali, na minha sala, aquela TVzinha de 14 polegadas, com um videocassete, e ficava assistindo muitas, muitas vezes, o Guns N' Roses ali, se você for ver, nem é uma banda de heavy metal, não é uma banda de rock pesado, é um pop rock, eu considero, mas foi muito legal, e foi a primeira vez que eu tive um contato com uma música internacional, em 92, essa fita ali, que eu acho que era um show de 89 ou 90, Use Your Illusion 2, era uma coisa assim, e aí tinha, eu acho que era, cara, aquela fita, tinha umas 10 músicas do Guns N' Roses que fez sucesso, uma coisa muito grande, eu nunca tinha visto aquilo, eu não entendi a língua, mas eu achava aquilo tão legal, assim, eu ficava, né, piazinho, imagina, ficava virando cambalhota em cima do colchão, ficava de ponta cabeça assistindo TV e olhando aquele negócio, e era uma coisa, para mim, uma coisa muito, assim, diferente, uma coisa que chamou muita atenção, me lembro, aí depois disso tinha, era a época dos CDs, aí eu tive contato com algumas coletâneas, eu não tenho hoje, você é fã de metálico, você é fã de aromélico, não, eu assisto, escutei lá, o que vale para mim entre 7 e 17 anos, se for a verdade, olha cara, aí começou a tocar, a música do Metallica, aquela, do No Fails Matter, aí só um, começa com o violão ali, daí eu fiquei escutando, tan 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 tan, tan 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 tan, eu falei, caramba, que música legal, né, Oscar, tem música, não entendia nada da letra, assim, tal, aí eu achei que, que essa parte internacional foi, foram mais coletâneas que eu escutei, do que discografias completas, fãs, não, eu nunca escutei, nunca fui um fã, assim, de uma banda, que conhece todas as músicas, assim, acho que não, é, mas aí eu acho que, sim, na hora que eu tô compondo, influencia bastante a parte da melodia, as, as canções, é, sertanejas, também o jeito de cantar, porque o, o sertanejo, ele, ele gosta de vibratos, ele, ele tenta pegar, tipo, mas o sertanejo, assim, não é sertanejo, bom, é o sertanejo que tocou na rádio, tô falando, é, 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 Leandro Leonardo, às vezes é de camara, não tem essa aí, ah, eu gosto do sertanejo, mas aquele sertanejo do sertão, não, eu escutei sertanejo que farofa, vamos dizer assim, aquele sertanejo que tocou na rádio, estilo Bon Jovi, assim, sabe, e aí tinha lá o, Rick Renner, essas coisas que tocou na rádio mesmo, assim, aí eu, vai somando, vai somando, e são músicas divertidas, na verdade, e assim, não são músicas assim, intelectuais, cultas, mas eu acho que, que isso é mais MPB que a própria MPB, eu nunca entendi, falar a verdade pra você, por que que o MPB é MPB, cara, porque não é popular isso aí, nunca entendi, cara. Não, mas é que assim, é, mas é que você tem que ver, havia uma, pra dar uma distinção, na verdade está certo, é música popular, é música popular, na verdade tudo isso que você ouviu, é MPB, mas é assim, existe mais ou menos, que nem a classificação da música gospel, música gospel, seria, o gospel mesmo, em teoria, um estilo, seria aquele estilo musical, que é meio soul americano, né, aquilo seria o gospel, mas assim, se classifica o gospel também, por qualquer música, que fale de Deus, então uma música que fala de Deus, que tem como tema, é Deus, ou alguma coisa ligada à religião, é uma música gospel, a MPB daí, aconteceu a mesma coisa, classificou, aquele período dos anos 70, é, é, digamos assim, meados do começo dos 60, até os anos 70, a final dos anos 70, como o pessoal da MPB, que daí, vem lá toda aquela galera, Chico, Caetano, Gil, e tal, e tal, e que eles se aproximam, musicalmente eles se aproximam, é uma verdade, é uma verdade, que é completamente diferente do rock nacional, tanto é que daí, quando chega o rock nacional, né, que a gente chama de rock nacional, como movimento, a partir dos anos 80, mas ele já existia antes, já tinha Raul Seixas antes, já tinha Casa das Máquinas antes, já tinha uma galera antes que fazia rock and roll, não é que o rock and roll foi feito nos anos 80, não, desde os anos 60, na verdade, tem gente fazendo rock and roll no Brasil, só que como movimento que tomou a mesma coisa, o sertanejo, o Chitãozinho e Chororó não criaram o sertanejo, o sertanejo sempre existia antes dele, entendeu? Daí, o que mudou foi assim, a chamava de música caipira, né, acho que talvez seja isso, uma distinção que era a música caipira, e daí não sei em que momento virou sertanejo, mas era a música caipira, a base deles é a música caipira, eu acho legal, e você falou que você se influenciou por tudo isso, eu acho que você é um artista, cara, como artista você é uma antena parabólica, você capta tudo, eu gosto de escutar uma coisa bem diferente, é quando eu tenho que me concentrar, eu estou colocando, eu tenho escutado Iron Maiden agora, eu conheci algumas músicas que eu estou, eu tenho escutado Iron Maiden, sim, tipo agora, mas eu, por incrível que pareça, eu gosto de uma banda assim, que você pode achar ruim, não é um tal de Strokes, eu ouvi falar, é bem legalzinho, já ouvi falar, mas não me lembro do som, já ouvi falar, já é velho, parece que eu só gosto de música velha, eu fico escutando ali hoje em dia, mas a música é bem reba, na verdade, a música é muito reba, mas é isso, eu acho que é tudo que toca, eu toco na rádio, toco na TV, eu acho que eu não sou assim, eu não sou um levanta bandeira de algum segmento que é totalmente desprezado, sei lá, eu acho que eu não sou assim, saco, tipo, eu sou isso aí, e aí eu acho que eu sou mais underground nas letras, assim, que não são exatamente comerciais, né, mas o jeito de produzir, assim, eu quero que seja o mais próximo possível do que as pessoas estão acostumadas a escutar, né, seja uma coisa fácil de escutar, eu não quero que seja uma coisa que a pessoa, ah, eu não consigo escutar, então até... eu não sei se foi, eu não sei se foi no Jô, mas o, o, era Dinho o nome dele, né, do Mamonas também, né, era Dinho, né, o vocalista, também, é, e eu acho que foi, não sei se foi no Jô, que ele fala, não, a gente queria ser uma legião urbana, só não conseguiu, eles mudaram, né, e até, até tem, é, até tem, acho que umas imagens, alguns vídeos, você acha que eu tinha, de umas coisas perdidas, eles no comecinho, comecinho mesmo, tentando ser uma coisa séria, assim, né, ter letra séria e tal, porque quando eu tava falando pra você lá, um pouquinho daquele histórico, eu ia chegar na questão legião urbana, porque, assim, a grande banda que trouxe um diferencial mais sério pro rock and roll nacional, e que daí fez todo mundo ficar sério, foi a legião, essa é uma verdade, assim, então por isso que eles são tão cultuados, porque eles, eles colocaram um pouquinho mais de peso na música, né, quando você vê Fábrica, uma, 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 uma música do segundo disco deles, Fábrica parece, assim, um manifesto comunista, né, porque, assim, é totalmente sério, é totalmente, né, e assim como outras letras deles, assim, índios, né, índios é a primeira banda, a primeira, a primeira música, assim, é, de, 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 de cunha, assim, de rock and roll, falando uma coisa tão séria, mas de uma forma séria, não era, por exemplo, que nem, é, todo dia, dia de índio da Baby Consuelo, que também é uma celebração da questão indígena, mas o, no índios do, do Renato Russo, ele deflagrava a, a exploração do índio, né, a morte do índio, entendeu, trocando os espelhos, e não sei o que lá, e tal, é uma letra tão profunda, aquilo, e tão séria, né, e, e eles foram o primeiro, assim, daí a partir, também não que eles fossem o único que estivesse fazendo isso, já tinha outras pessoas também fazendo isso ao mesmo tempo que eles, mas eles foram os que despontaram, né, e, e aí eu ia te perguntar isso, assim, agora, eu acho que, assim, no meio da gozação do, do Mamonas, havia muita crítica, na verdade, eu acho que, uma das coisas que eu gostei do Mamonas na época, primeiro houve uma rejeição, verdade seja dita, é que você era muito criança, e criança aceitava tudo, mas primeiro, é, primeiro, primeiro impacto do, do Mamonas, houve uma rejeição, né, porque ninguém tava entendendo muito bem o que tava acontecendo, então todo mundo meio que, opa, peraí, quem são esses, como é que é isso? Aquela rejeição natural, aí depois as pessoas tinham que entender a mensagem, entendeu, que havia, assim, muita coisa, eles tiraram o sarro de todo mundo, eles tiraram o sarro deles mesmo, eles tiravam o sarro da cultura, eles tiravam o sarro do esnobismo, eles tiravam o sarro, e faziam uma crítica social muito, muito profunda, entendeu, se você analisar, eu acho, assim, o primeiro disco deles, é que a gente não sabe como eles seriam depois, né, a gente não, eles morreram, né, a gente não tem noção, mas muito mais, muito mais crítico do que foi a questão do ultraje, o ultraje, acho que era muito mais palhaçada pela palhaçada, apesar do Roger dizer que ele tem um QI de, 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 entendeu, o QI dele é uma bosta, porque as músicas dele eram só palhaçada por palhaçada, não havia crítica, nenhum tipo de crítica ali, nem social, nem nada, nada que agregasse, entendeu, tanto é que a música deles é uma música passageira, né, não é uma coisa, e eu acho que o Mamonas é muito, eu acho que se você começar a apresentar o Mamonas para novas gerações, eles vão embarcar no Mamonas, entendeu, sempre vai ter alguém embarcando neles, porque acho que a música deles, eu acho que tem essa coisa mais eterna, é uma obra de arte mesmo, só que é uma partida da comédia, como que você fez também, né, você tem esse pensamento crítico, social, de querer discutir alguma coisa, porque o Trabalhar Trabalhar, para mim, tem um pouco disso, entendeu, tem um questionamento ali, não sei se você percebeu, na medida que você estava fazendo a letra, ou se é uma coisa intencional, ou se veio simplesmente por acaso, ali era uma música real mesmo, a Trabalhar, a Trabalhar era o momento que eu, quando eu acabei de me formar, eu jovem adulto ali, eu me formei com 22 anos ali, e pô, vamos trabalhar, eu já trabalhava antes, dava aula particular, sou formado em Física, eu sempre dei aula de Física e Matemática particular, aí, a partir do terceiro ano da faculdade, eu já comecei a trabalhar em escolas, tem que se virar, pegava monitorias na, na faculdade também, enfim, onde que tinha lá umas migalhinhas, eu ia para, onde tinha um dinheirinho caindo, eu ia, então, por exemplo, eu passei lá em Física 4, eu passei, abria lá um edital, para concorrer para a monitoria, eu ia lá, fazia o, concorria para a monitoria, e dava a monitoria de Física 4, aí me dava um dinheirinho, aí eu passava lá em Física Moderna, daí no outro semestre, abria a monitoria, eu ia lá, ia no edital, e ficava lá oito horas por semana, dando a monitoria, quer dizer, ajudando quem estava fazendo a Física Moderna, ia lá edital para a iniciação científica em meteorologia, aí abriu, fui lá e fiz, aí eu chamei um colega, você já viu lá, tem uma escola de aula particular lá, onde que é lá, não sei de onde, é lá no Parque São Lourenço, aí eu de Buzã, vamos lá, onde tem, e eu juntando esse dinheirinho assim, sabe, então, era muito legal, você conseguir ganhar teu dinheiro, ainda mais se você foi para a Inglaterra, talvez com esse sonho, mas aí, quando você se torna adulto, aí, você tem que, eu gostaria, eu queria muito sair de casa também, né, uma hora que você, você não, nem o passarinho quer mais que a mamãe passarinho, dê comida na boca, né, então, você tem que sair de casa mesmo, então, eu tinha que trabalhar, porque tinha que ganhar mais, tinha que pagar aluguel, tinha que conseguir mais dinheiro, aí, eu fui dar aula nas escolas, e aí, nessa época, que eu ia ser informado, eu trabalhava em escolas muito distantes, uma das outras, e aí, eu pegava oito ônibus diariamente, então, eu morava em Pinhais, vinha de ônibus para o Hauer, aí, ia de ônibus para o Santa Cândida, e de noite, voltava para casa, para o Pinhais, então, eu saía de casa às cinco e meia da manhã, e retornava meia noite, aí, eu já tinha que dormir, porque senão, aí, tinha que dormir de novo, entendeu, então, era oito coletivos mesmo, que eu pegava, oito coletivos, na música, eu falo, nos oito coletivos, que vem os incentivos, a gente que trabalha pelos seus objetivos, e aí, se dá uma preguiça trabalhar, rapaz, mas aí, você entra no ônibus, você vê, não, eu tenho que fazer umas paradas, aí, e aí, eu via senhoras, eu via jovens, eu via pessoas de todas as idades, assim, cinco e meia da manhã, eu falei assim, eu não estou nem bonito, mas fica essa galera aí, essa galera aí, tudo querendo, né, fazer a vida aí, tem que, então, a galera que eu via dentro do ônibus, cochilando, dormindo, eu ia dormindo mesmo dentro do ônibus, era o incentivo, de gente que trabalha pelos seus objetivos, aquela galera ali, era o meu incentivo, né, para eu continuar ali, porque, na verdade, é muito legal trabalhar, mas, ao mesmo tempo, não sobra tempo para mais nada, eu não tenho tempo para nada, e assim que aconteceu, quando eu comecei a trabalhar, a minha música morreu, de fato, morreu porque, não dá tempo, cara, não dá tempo para fazer isso, porque, quando eu aprendi a tocar violão ali, com 14 anos, o que eu aprendi em três meses, é o que eu sei mais ou menos até hoje ali, e aí, já nas primeiras músicas que eu aprendi a tocar, a primeira foi uma do Legião Urbana, que você estava falando, foi uma menina me ensinou, que é só três acordes, assim, uma menina me ensinou quase tudo, aprendi isso aí, aí depois eu aprendi outra, aí, cara, na tua fala, eu me lembrei uma coisa que eu tenho que falar, cara, ainda bem, que eu sou de uma geração ainda anterior, que não tinha essa parada de dar, comprimido para a galera se concentrar, velho, eu era muito, eu, eu, o xadrez me ajudou muito, o xadrez me ajudou muito, sabe, tipo, eu gosto de jogar xadrez, não xadrez você tem que pensar, e eu gostava de ganhar, então eu tinha que, mas eu era muito lento para jogar, então uma criançada não gostava de jogar comigo, porque eu era lento, mas eu comecei a jogar campeonato, e eu naquele meu jeito ali, consegui ganhar os campeonatos escolares, mas isso que você falou, cara, não sei em qual parte ali, das letras do Legião Urbana, por exemplo, eu era incapaz de entender o que significava a letra do Legião Urbana, porque eu achava muito comprida, entendeu, e se era difícil para mim decorar, entender a ideia da letra, para mim era difícil demais, até hoje, se eu tenho que parar, mas sei lá, uma semana para entender o que a gente queria dizer, sabe, eu vou tentar ler linha por linha, tentar encaixar os versos, não sei o que, e a intelectualidade é legal, mas às vezes me machuca muito, cara, se querer, sabe, entender todas as coisas, todas as linhas, saber o que o autor quis dizer com isso, quis dizer com aquilo, e aí já no início, eu me vi que eu tinha que fazer minha música, porque era muito mais fácil de eu decorar, sabe, e aí foi uma das primeiras que eu fiz, foi a Marisa, entendeu, eu fiz a letra, cara, eu fiz, eu busquei a palavra que eu não ia esquecer, entendeu, e aí eu fiz a Marisa, e aí rolou, cara, rolou, eu não esqueci nunca mais, e eu não estava nem aí, para quem não conhecia a música, eu ia lá e cantava a Marisa, porque era a música que eu tinha feito, e que eu tinha buscado as palavras que eu gostaria que tivessem ali, sabe, e o sentido da música, para mim, pouco importava, para mim importava muito a melodia, a métrica, como que encaixava as palavras na melodia, a harmonia que usava, então eu acho que o significado, o sentido da letra, até hoje eu estou tentando fazer músicas com o sentido, mas eu tenho, vou falar para você, dificuldade com isso, eu tento encaixar as harmonias, as melodias ali e tal, tem muitas parcerias minhas, muitas das músicas que a gente toca são parcerias, e tem isso, cara, tem isso de sim, eu me perdido, eu estava falando de trabalhar, vamos fechar o trabalhar então primeiro, eu ia só colocar o seguinte, você me falou uma vez, porque eu tenho um pouco de dislexia também, aí você fala, eu também, porque eu tenho um problema sério, assim, com esquerda e direita, entendeu, se fala muito rápido, eu não sei, levanta a mão esquerda, levanta a mão direita, eu já nem entendo, entendeu, que eu tenho que parar, para pensar qual que é direita, qual que é esquerda, o meu problema maior, é com conversas muito compridas, sabe, se o cara começa a falar muito, eu já me perco, eu já no final falo, aham, é verdade, cara, que massa, não decepcionar o cara, mas eu já perdi o que o cara falou no início já, eu tenho isso. Então você tem um problema de atenção então, a sua, o que ele chama assim, span attention, o teu poder de concentração de coisa, é que ele é curto, você é mais ou menos que nem o cachorro, eu passo a bolinha, você vai com a bolinha também, né, se eu jogar a bolinha, você vai, não é assim? Por aí. É mais ou menos que isso. Então o problema de atenção, mas aí agora eu vou te fazer uma pergunta, peraí, caramba, eu vou te fazer uma pergunta, você acabou de falar que você é um professor de física, que você estuda física, números, ciência exata, o que que te levou a fazer ciências exatas e por que que com os números você não tem esse problema? Assim, eu não me sinto, eu não sou um cara problemático, eu não me sinto problemático, é só uma característica que eu tenho que me esforçar muito para às vezes prestar atenção numa coisa, sabe? Mas eu sempre fui bem na escola, por exemplo, eu sempre tirei notas boas, mas o meu tempo era muito bagunceiro, assim, eu tô falando que um problema que eu tenho com conversas é quando o cara começa a falar muito, entende? Tipo assim, fala três quilômetros assim, daí é complicado para mim, aí eu tenho que, tá, tudo bem, beleza, é cansativo mesmo, sabe? Então as músicas do Legião Urbana para mim são cansativas nesse sentido, porque é uma converseira, entendeu? É uma converseira que não tem finca, eu não consigo, por exemplo, pegar a música do João de Santo Cristo e fazer o mapa da música na cabeça das histórias, assim, que você consegue fazer uma coisa mesmo pessoalmente, entende? É, não, é, eu acho que é pessoal sua, acho que cada pessoa, não é pessoal sua, eu acho que deve ter várias pessoas com a mesma questão sua, entendeu? Você consegue imaginar as músicas do Legião Urbana assim como um todo, assim, aquelas histórias enormes, assim, aquelas músicas... É, sim, para mim, aquelas músicas... Eu sou fã do Chico Buarque, meu amigo, eu sou... Ah, essa piorou, esse cara aí para mim, meu Deus do céu, por isso, eu sou senhora, velho, pega as do Djavan lá, cara, eu não consigo montar aquelas músicas que ele fala, eu não entendo nada, cara, o Djavan estou... Por que eu sou fã do Chico Buarque? Exatamente por causa dessas histórias longas que você está falando, porque eu acho ele maravilhoso, para o jeito que ele faz as músicas dele. E o Djavan, então, Deus o livre. Mas o Djavan já tem uma questão diferente, né, Elio? Que o Djavan é poesia, né? Ele, na maior parte das músicas dele, ele faz poemas, entendeu? Algumas são historinhas e tal, mas a maior parte dele é tudo poema, entendeu? Então, por exemplo, eu escutei muitas vezes a Índia, por exemplo, eu escutei muitas vezes a Índia, bastante mesmo, sabe? Até sei fazer o solinho ali da Índia lá, Não, essa não é a do, essa é do Será, né? Você é do Índia, como é que... Enfim, eu já treinei, eu estudei nunca pelas músicas do Legião Urbana, né? Eu aprendi os solos, as sequências, as sequências harmônicas ali, tudo, eu estudei bastante pelas músicas do Legião Urbana, não vou mentir para você, decorei algumas e tal, mas assim, quando a história é muito, é chegar nesse ápice, assim, de construir essas histórias, e aí eu vou pelo caminho um pouquinho inverso, assim, que é ter uma música, uma letra assim, com um pouquinho de sentido, mas, cara, é meio nebuloso na minha cabeça, entende? É por aí, daí perde um pouquinho o valor, talvez, para você, mas, enfim, é isso, cara. Não, eu acho que não, 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 acho que nada a ver, eu acho que o barato do mundo, da vida, das coisas, é que somos todos seres diferentes, entendeu? E cada um tem um jeito de ser, e o divertido é conhecer o teu jeito, é saber quem você é, é saber quem o Hélio é, esse é o divertido da coisa, porque assim, eu sei quem eu sou, entre aspas, né, mas, então, mas eu não sei quem o Hélio é, entendeu? Então, assim, nesse confronto da vida, o gostoso é, é ver essas diferenças, ver como cada um vê a vida, e vive, né, mas eu vou tentar falar menos, para você não se perder. não, mas está gostosa a conversa, eu falo bastante também, não, eu estou entendendo a tua fala, é só quando tem histórias, histórias, assim, você tem que imaginar muito, sabe, aí eu me perco um pouquinho, mas assim, respondendo, na escola, eu fui bem, né, e aí eu fui fazer física, porque eu gostava bastante, da parte de cálculos, eu gostava de matemática, gostava de química, tal, mas teve uma aposta na minha escola, que quem passasse no vestibular, no meio do ano, numa faculdade pública, aí eles davam uma viagem, para o Termas de Jurema, que é um hotel resort, que tem aqui no Paraná, bem chique mesmo, e até hoje não teria condições, de pagar diário, daí eu falei, qual curso que é mais fácil, deu passado, daí eu olhei lá, física, pimba, passei, fiz física e passei, daí entrei no curso, encontrei uns malucos, meio parecidos, igual eu, assim, me encontrei lá, com a galera, e eu, pô, não posso sair daqui não, cara, vou até o fim, e aí terminei física, enfim, me desenvolvi na área ali, tal, e essa é outra coisa também, porque, porque assim, quando você vai estudar física, é um curso muito, é o oposto da minha personalidade, eu gosto bastante de conversar, eu gosto bastante de falar com as pessoas, por isso que eu gosto muito de ser professor, eu gosto muito da aula, porque você tem que estar o contato direto, e você tem que escutar o que a outra pessoa fala também, né, e o curso de física é muito, é o contrário disso, você tem que mergulhar muito nos livros, assim, você tem que ficar, você tem que ficar estudando demais, então, isso foi um ponto, assim, negativo que eu senti, eu senti uma dificuldade, mas eu falei, não, vou até o final, vou até o final, e aí, e terminar o curso, é uma coisa que eu percebi, eu tive que, sei lá, eu tenho que gastar muita energia ali, para assimilar aqueles conteúdos, e talvez isso atrapalhou alguma outra parte aí, da atenção minha, de outros temas aí. Não, imagina, seja bom, imagina, seja bom, se eu não me engano, o Einstein falava, que uma das coisas que ajudava ele, a resolver com ações, é que ele via a beleza dos números, então, ele buscava ver a beleza daquela equação, você consegue ver o belo nos números, você, as equações, ela tem uma beleza para você, os números tem uma beleza para você, ou é simplesmente raciocínio? Eu gosto dos números, para mim é uma arte também, você saber construir, resolver, enfim, dar soluções, mas é que eu sou muito esquisito, cara, eu gosto de coisas que eu não consigo convencer as outras pessoas, porque elas têm que estudar aquilo, sabe, por exemplo, hoje eu estava conversando com meu amigo, que é muito massa você estudar, por exemplo, números complexos, números complexos, não sei se você curte matemática, lembra de raiz quadrada? Lembro. Por exemplo, a raiz quadrada é de 4, lembra quanto que é a raiz quadrada de 4, por exemplo? Não tenho nem ideia. A raiz quadrada é qual o número que vezes ele mesmo dá o que está dentro da raiz, então, tipo, a raiz quadrada de 4 é 2, né, porque 2 vezes 2 é 4, daí a raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9, aí tem um detalhe que os números reais não conseguem resolver, que é a raiz quadrada de número negativo, então, por exemplo, raiz quadrada de menos 1 não existe, porque não tem número que multiplicado por ele mesmo dê menos 1, só que existe uma, aí, assim, dentro dos reais não tem a solução, mas para resolver essa raiz quadrada de menos 1, você tem que buscar um outro universo, e aí abre um universo, essa palavra é um universo de coisas que você fala, que se chama números complexos, então, a raiz quadrada de menos 1 é a base imaginária, você tem que acabar estudando toda a teoria, entende? Agora, eu vou falar para você onde que aplica isso aí, eu não sei, cara, entendeu? Eu não sei, mas é muito massa! Está dando uns pequenos problemas. Não sei o que é legal disso e aquilo, eu não sei, cara, entendeu? Eu acho que a escola, a escola é muito reducionista, uma resposta que você tem que toda hora, aonde que eu vou usar isso na minha vida? E eu tenho algumas respostas, mas no fundo, cara, você vai... Hoje tem calculadora, tá? Você tem que saber ler e escrever, saber se comunicar, e aí a escola está se perdendo nisso, porque eu vejo a escola como um lugar para você se desenvolver, o teu interior para você se encontrar, se você é das artes, se você é da matemática, se você é da literatura, você tem que se encontrar dentro da escola, e a escola, como está muito olhando para o restrito, só pode ensinar aquilo que o aluno tem que usar, aí ela está perdendo essa coisa que é a formação da criança, do adolescente ali. Ele tem que se ver, ele tem que achar o que ele gosta de fazer na escola, sabe? E aí tem que ser matemática profunda, tem que ser matemática que não tem aplicação cotidiana. Assim, agora você colocou num tema, e por acaso eu tenho voltado a ver, porque está, até não sei se é esse ano mesmo, a comemoração dos 100 anos do nosso querido Paulo Freire. Então, aí vem a questão, não sei o quanto você conhece da teoria dele, e a questão dele exatamente na educação, nesse sentido, como uma educação libertadora, libertadora da consciência humana. E o Paulo Freire, na verdade, ele, apesar do que tem se divulgado, o caso desse governo que se instaurou no Brasil, nunca foi uma coisa aplicada, e ele não tem como ser aplicado, porque ele não é um método necessariamente, né? Ele é mais uma filosofia de vida. E dentro dessa filosofia, essa questão ética do professor, do aluno, da escola, e que é exatamente isso aí que você está falando. Então, o que você está falando, essa escola que você está querendo descrever, é a escola do Paulo Freire, entendeu? É essa escola libertadora, que vai fazer o aluno agora, respondendo a sua pergunta, mesmo sem eu saber a sua... sobre os números, como é que você chamou, não é? Complexo. Exatos, complexos, números complexos, aonde você vai usar? Bom, é bem simples aonde você vai usar. Você vai usar ele não só na academia, quando você está... se você é um acadêmico, mas provavelmente na complexidade da ciência, achando as respostas que a gente tem até hoje, das perguntas do processo de como que isso tudo existe em volta da gente. Entendeu? Eu não preciso necessariamente saber a teoria do Big Bang para imaginar que ele provavelmente lançou de todo tipo de matemática, lançou mão de todo tipo de matemática para chegar na teoria dele. Entendeu? Então, é óbvio que quando você está fazendo uma nave espacial, quando você está calculando o negócio, você vai estar usando todo tipo de matemática. Então, esse desenvolvimento do pensamento humano é que faz a gente desenvolver novas tecnologias. Então, assim, é óbvio que vai ter um emprego, senão eles até não chegariam à necessidade de fazer esse estudo. E mesmo que ele fosse só por esporte, eu acho que ele também já seria fascinante. Como você falou, abre um universo que faz o cérebro da gente funcionar. Só isso, para mim, já valeu. Só de fazer o teu cérebro funcionar já é o suficiente. Já me satisfez o porquê da existência desses números. Entendeu? Mas, de qualquer forma, é o seguinte, eu acho que a função da escola naquilo que você falou, eu acho que você está certíssimo. E, infelizmente, nem todas as pessoas veem a escola dessa mesma forma. porque, assim, eles não têm uma preocupação social com a escola, né? Eu acho que talvez alguns colegas professores, eles veem a escola como uma forma de pagar o aluguel, de pagar, entendeu? A sua comida. Não estou dizendo todo mundo, né? Mas, será que todos os professores que dão aula têm a consciência da escola e da representatividade deles em relação aos alunos? Às vezes, a gente tem que questionar também o nosso lado. Não é porque a gente está desse lado que a gente não vai se autocriticar, né? Entendeu? Eu não vejo em conversas, às vezes, eu percebo que tem professores, às vezes, que eles veem que é mais um emprego, entendeu? Ah, eu tenho jeito de lidar com criança, eu tenho jeito de explicar o emprego, mas não tem essa preocupação. Essa preocupação que você teve vai além disso, né? E eu acho que é bem por aí. Eu acho que tinha que ter mais pessoas como você questionando a posição da escola até para modificar a questão da escola. Eu lembro que eu estava, quando eu estava para vir para cá, ia começar esse negócio que você está vivendo hoje das crianças passarem de ano sem reprovar. Não é isso que tem? o que aconteceu? Acho que de primeira à quarta série, né? Elas não reprovam, né? E eu ainda dava aula quando reprovava, né? Eu ainda dava aula quando reprovava. Então, assim, e a gente ficou assim, meu, mas como é que vai passar esses... E, realmente, eu tinha aluno, às vezes, da quarta série de 13, 14 anos. Eu tive isso, entendeu? Em escolas. Então, assim, puxa, essa pessoa está perdida. Mas, assim, o Estado não tinha estrutura para aquela criança com problema. O Estado não tinha estrutura. Mas isso não significava que o modo de ensino tinha que mudar. Mas por uma questão de número, de dinheiro, disso, daquilo, ah, não, vamos passar todo mundo, vamos passar todo mundo. E essa criança que não aprendeu aqui na primeira, não vai aprender na segunda, não vai aprender na terceira, não vai aprender na quarta, não vai aprender na quinta, não vai aprender na... Ela vem carregando esse problema nela mesma. É uma coisa seríssima. mas, enfim, meu querido, e a arte? Então, tá, daí como é que você está combinando ser um artista, ser um lead singer? Eu vi que você estava cantando com a Cenoura esses dias. Como é que é? Vai ter mais projetos no ar? O que mais vai acontecer do Iron Almeida? Não sei que dia que vai ao ar, né, nossa conversa, mas agora, sexta, vai o clipe oficial da música Refrão, sabe? Eu fiz com um amigo meu, o Nando, nós dois estudávamos lá física, isso é uma letra já, eu adulto, sei lá, 19, 20 anos, e aí a gente brincou de um jogral, assim, a gente ficou, não sei se jogral é o nome, mas a gente estava numa aula de história da física, como eu digo pra você, quando é muito longa a história, daí eu me complico, saca? E aí a gente, daí eu já desvirtuei, eu já quis conversar, mas é legal eu analisar o meu comportamento, que é exatamente o comportamento que os alunos têm na sala de aula, sabe? Se os alunos estão conversando, é indicativo pro professor também pensar, que ele não vai conseguir ganhar a atenção dos caras aí só, ô, presta atenção, você tem que trazer o conteúdo legal, né? Você tem que trazer um conteúdo que faz o cara pensar, faz ele perguntar, se você dá uma aula muito, assim, reba, assim, sabe? Na autoridade, hoje em dia, é muito difícil, existem professores que conseguem, assim, sabe? Abra o livro na página 101 e copiem a página inteira, dá pra dar aula, assim, mas é difícil, cara, eu não consigo, se eu mandar fazer isso, é perigoso os piá pegar e botar fogo nas cortinas, enfim, entendeu? Não tem como, cara, você tem que... A revolução! Você tem que chegar com conteúdo ali, saca? Você tem que chegar com coisas que a galera, que a galera aí, assim, interaja, participe, aí você faz uma atividade que todo mundo faz, e tal, não sei o quê, você tem que conversar com a galera, tem que escutar coisas que eles têm pra falar, eles têm um monte de coisa pra falar, fala aí o que você fez no final de semana, aí chega o aluno, às vezes você é o único adulto que ele tem pra falar o que ele tá pensando, você tem que escutar, cara, ele vai falar, ô professor, você sabia que não sei o quê, ontem eu fui fazendo não sei o quê, não, pode falar isso, beleza, daí você dá um jeito, ah, legal, daí você vê que o cara tá demorando muito e você tem que dar atenção pra outras, você vai ter que, é um acordo que você faz ali, porque você deu atenção pro cara, depois ele vai te escutar, é uma coisa, uma reciprocidade aí, né, e o professor, você não escuta, cara, tem que escutar o aluno ali, aí depois quando você começa, todo mundo para e olha o que você tem pra falar, tal, igual eu dou aula aqui pra CB, CB já é educação de jovens adultos, assim, eu fui dar a primeira aula pro pessoal ontem, cheguei lá, um aluno falou assim, nossa, professor, que legal, que legal a aula aí, foi, nossa, passou tão rápido assim, e eu achei sincero, não foi uma coisa pra puxar o saco, nossa, como passou rápido, eu falei, não, que legal que você gostou, é se for o melhor comentário da aula, fico muito feliz, porque é isso que vocês tem que buscar também, sem querer dar lição de moral, mas quando o tempo passa rápido e você nem percebe é que tá valendo a pena a vida, você tá fazendo exatamente o que você queria fazer, você tá no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, é quando passa as coisas bem rápido, é quando o teu dia passa que você nem vê, é que o teu dia rendeu, enfim, valeu a pena, né, e aí é muito legal isso, sabe, e aí eu tava nessa aula, aí eu, na posição de aluno, eu me desvirtuei, aí eu cutuquei nas costas do meu colega da frente, que também toca violão, que também faz música, e falei pra ele, vamos fazer uma música aí, cara, daí, então vamos então, aí eu fazia uma frase e passava pra ele, aí ele fazia uma frase e passava pra mim, era uma aula de história da física, então a gente tava vendo modelos atômicos, e tem uma analogia que usa pra ensinar modelos atômicos, que é o pudim de passas, ou o pudim de ameixas, que o modelo do Thomson, é um modelo, o primeiro, ele evoluiu o modelo do Dalton, o Dalton, os átomos eram uma esfera, só tinha uma esfera, aí o Thomson percebeu que tinham cargas de sinais opostos, então o modelo do Thomson é assim, é uma esfera positiva, e em cima dessa esfera grudado, você tem aqui as cargas negativas, como se fosse um pudim de ameixa, então você imagina o pudim, é a carga positiva do átomo, e a ameixa é a carga negativa, fica grudada na superfície, sabe, e aí começou assim a música, eu falei, cargas positivas com pudim de ameixa, e ele falou, não é igual a feijão, arroz e aipim, que cargas positivas com pudim de ameixa é comida, daí ele falou, não é igual a feijão, arroz e aipim, e aí continuou a música, então misturou, modelo atômico, comida, entende, e aí começou uma conversa muito maluca, a gente começou a falar de países, assim, de culturas estranhas, aí falamos que daí a França é o país conhecido pela culinária, então a gente falou, deve ser o freguês do açougueiro francês, que comeu meleca pensando que é muqueca, então o cara foi dar uma de bonzão, assim, foi comer uma comida chique dos francês, mas na verdade estava comendo uma meleca pensando que era muqueca, pensando que era comida boa, misturei tudo, muqueca e comida brasileira, enfim, aí foi uma mistura, foi uma bagunça. Escargô, você fez uma referência com escargô, né, que é a lesba, e aí terminou com o refrão, terminou com o refrão, não esquece não, toda música tem que ter refrão, e aí foi interessante que essa música que a gente vai lançar agora, ela é de 2009, ela é muito, a gravação já é bem antiga, mas só agora que a gente pôde fazer um clipe dela, né, é bem legal essas coisas atemporais, sabe, 2009 era uma época, agora 2021 é outra época, muito, muito distante, mas que ainda faz todo sentido pra mim, assim, sabe, e eu quero assim que cresça o canal, eu quero que a nossa música seja conhecida, mas eu meio que um pouco desencanei, quando hoje eu conheci um cara que tinha um canal de 30 mil inscritos, e sabe quanto que ele ganha por mês, cara, 30 mil inscritos, cara, 50 real, então eu desencanei, velho, eu desencanei total, assim, eu tô fazendo o que eu acho massa mesmo, né, e aí aquele negócio de... Não, mas eu concordo com você, nós estamos na mesma levada, eu faço o canal por mim, assim, eu não faço... pra mim tem sido bom, o canal tem feito mais bem pra mim do que pra qualquer outra pessoa, entendeu? O canal eu me faço terapia, o canal eu conheço gente, o canal me diverte, entendeu? Também não tem essa parte, assim, de... Ah, dinheiro, isso, aquilo, não... É assim... É claro que você... É de verdade, É certo. É, não, claro que você quer que dê certo, né, dê certo, assim, passar bastante sucesso, e tal, e tal, mas, assim, não é a... Eu acho que é muito mais divertido estar aqui com você conversando e fazendo a coisa acontecer, e é isso, porque aí, de repente, alguém vai assistir, entendeu? Vai achar algumas das coisas que você falou legal, vai se identificar com você, entendeu? Eu ia fazer uma outra colocação que é interessante, essa coisa do... do pessoal, das exatas, que acaba indo pra música. O próprio Engenheiros do Havaí, eles eram estudantes de engenharia, né? Engenharia. O Chico mesmo, ele era estudante de arquitetura, né? É interessante o pessoal que de exatas acaba indo... Entendeu? Muito, muito engraçado isso. Talvez seja essa coisa abstrata da música, né? A música, ela é abstrata, né? A música em si, né? Assim como os números são abstratos, né? Muito, muito interessante. Mas, então, você não tem um plano, o Iron Man, o Iron Man não tem um plano, assim, e tipo, cara, vamos bater na rua aí, vamos pegar a banda, pegar uma van, encher em instrumento e vamos sair tocando o mundo afora. Vocês não têm essa pretensão? Seria muito legal, cara, seria uma coisa muito massa que você falou, na verdade. Sei que você falou, até eu tenho uns contatos aqui na América do Sul, aí com a galera do Uruguai, da Argentina, é uma coisa que já pensamos em fazer, assim, sabe? em pegar e fazer isso que você falou, seria sensacional, coisa muito legal. Mas, eu, é, é, eu não escolhi a vida de hippie, isso que é o problema, né? Eu tenho que pagar, enquanto eu não tenho coragem de abandonar tudo, enfim, pra viver assim, malucamente, sabe? Eu acho que seria em umas férias, eu teria que programar, não seria uma coisa, assim, tão espontânea, assim. Acho que, acho que sim, mas também eu já tô numa outra pegada, assim, não sei explicar, acho que é isso. Então, por exemplo, vamos sair amanhã? Não dá, vamos sair depois amanhã? Não dá, vamos sair em janeiro? Vamos. Então, é em janeiro, então agora um ano antes, sei lá, seis meses antes, começa a planejar, quem que vai, quem não vai, aí eu tenho minha bebezinha, não quero ficar longe, daí ela vai junto, enfim, a gente se planeja e dá certo, sabe? Mas a tocada, assim, a gente consegue se reunir pouco, é bem pouco mesmo, todo mundo é cheio, muito atarefado, e o Ironman não dá dinheiro, dinheiro, né? Mas a gente tenta gravar em estúdios, a gente procura fazer gravações boas, tenta caprichar nos vídeos, assim, pra que uma pessoa que não seja exatamente um amigo de primeiro grau da gente, veja os vídeos e de alguma forma se interessa e consiga ver pelo menos até metade, assim, sei lá, sabe? então a gente viu que a internet é muito concorrida, a internet assim, você joga lá e assiste... gente, o Hélio tá sendo super modesto, o trabalho deles é maravilhoso, todos os vídeos deles é de altíssima qualidade, não tem um vídeo de vocês que não dê pra parar de assistir, na verdade você quer assistir duas, três vezes o vídeo, então assim, é ao contrário do que ele falou, ninguém... duvido que alguém pare nos primeiros dez segundos, duvido e eu adoro, entendeu? mas é muito bom... se serem, abrindo o coração aqui, né Ricardo? Eu fiz assim, eu tenho um quadro que é o Acorde Toca Uma Música Nova e posto no YouTube, que eu adoro fazer, mas não tenho feito, porque a gente tem bastante material guardado ainda, né? Mas assim, eu tava fazendo pra testar minhas músicas, pra ver qual que eu ia gravar, daí a gente mandava pros amigos, aí eles faziam comentários e tal, aquelas músicas que deram, assim, um efeito um pouquinho melhor, a gente foi gravar em estúdio, depois procurou fazer um clipe e tudo mais, mas assim, você posta um cara tocando violão, igual eu, assim, que toca o violãozinho lá, mas é igual eu falei, é um violãozinho, assim, é uma coisa simples, e aí você canta o vivasso ali, tem que ser uma coisa muito, assim, sabe? Eu não sei explicar, mas tem que ser uma composição estrelar, assim, tem que ser uma coisa, assim, que bate na hora que você posta, assim, cara, isso daqui é a parada, assim, tipo, a chance de dar certo, assim, um negócio, assim, que vai ter milhões de visitações, é muito, muito, muito pequeno, assim, né, Então, acho que tem que ter um mínimo ali de qualidade, para que a galera, assim, tentar assistir um pouquinho, Olha, nem todo mundo nasce um João Bosco, nem todo mundo nasce um Djavan, nem todo mundo nasce, o Chico até, eu adoro a voz dele, por exemplo, tem gente que, ah, esnoba a voz do Chico, mas eu acho que para a música dele, para a interpretação dele, eu acho maravilhoso, tem música que eu prefiro ele do que qualquer outra pessoa que cantou, entendeu? Mas eu vou, porque eu estou fazendo essa abertura toda, porque eu fui no show do Nando Reis, Nando Reis Voz e Violão, que daí o Nando Reis fez um tour, e aí vem, só para contar um segredo para as pessoas, quando os brasileiros vêm fazer show aqui no exterior, não vai estrangeiro não, gente, só vai brasileiro, viu? só para avisar vocês, ah, eu fiz um show lá, a não ser que seja aqueles festivais, festival de Montreux, festival, que aí é o festival, e aí realmente tem gente, ele troca o lugar do mundo e tal e tal, mas quando o brasileiro vem fazer show aqui, mano, quem vai é brasileiro, tá? E assim, o estrangeiro que vai é porque é namorado, ou é casado, ou é casada, é esse assim, mas assim, a grande maioria é brasileiro que vai, e aí o Nando Reis, ah, voz e violão e tal, pô, eu falei, pô, mas o Nando Reis Voz e Violão, eu já fiquei meio pé atrás, mas, pensei, o cara tem coragem, né, que nem você falou, né, você pegar o teu violãozinho, pôr na sacola, vou encher um teatro, e vou cantar voz e violão, você tem que ter coragem, concorda comigo? É embaçado, é embaçado. Né, você tem que, porque eu vou estar esperando o João Bosco, né, você já viu o João Bosco tocando violão, né, não é o João Bosco sertanejo que eu tô falando, é o mineiro lá, o Cores do Mar, papel machê, é esse que eu tô falando, é esse, né, eu tô falando assim, é, o cara que toca, o cara que toca, aí eu imaginei, né, bom, vamos ver, né, Hélio, foi o pior show musicalmente falando da minha vida, ele é uma bosta tocando, o violão, ele não conseguia tocar no ritmo as músicas dele, cara, que pariu, foi terrível, ao mesmo tempo, foi um dos melhores shows da minha vida, aí você vai ficar, mas como assim? Porque ele tinha uma presença de palco, e ele tinha uma atitude tão segura dele mesmo, que mesmo ele modificando, porque assim, pô, eu escutava as músicas dele, eu sei a melodia da música, ele não tocava na melodia, cara, a música, nem a melodia, ele acertava, e não era aquele violão trabalhado, não, ele pegava, eu acho que ele tinha sido baterista também, né, parecia isso mesmo, porque ele parecia que tava batendo no violão, assim, ele dava aquelas pá, 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 não era aqueles solos, não, era atitude, entendeu? E aí nisso fez o show ficar bom, e levantava a galera, mas música, você com ouvido musical, se você for olhar só como instrumentista, assim, a trouxe dá um tiro nele, sai daí vagabundo, você tá enganando a pessoa. Mas aí que você vê que a perfeição, ela é uma grande bobagem, é aonde eu queria chegar ali pra você, não é a perfeição que interessa, o interesse que funciona pra aquela obra de arte. Então, o João Bosco é o João Bosco, ele tem aquela, entendeu? Aquele talento, o Yamandu, Yamandu, gaúcho, violão de doze cordas, meu Deus, o que é aquele cara tocando violão, cara? É gostoso ver, né? Aquele cara, nossa, aquele cara, meu Deus do céu, mas é ele, você tá entendendo? Funciona pra ele, não é, não vai funcionar pra você, você tem que ver o que funciona pra você, entendeu? E o Nando Reis, ele é maravilhoso naquilo que ele faz, porque funciona pra ele, e ele é um gênio, em termos de letrista, e ele é um compositor... Pode você ter uma ideia, uma música dele, eu quero fazer um teste com você, que eu já fiz com outras pessoas, aquela música, ele fala do segundo sol chegar, como é que você interpreta essa música? Ah, é que eu teria que lembrar da música inteira, mas assim, a sentimento que eu tenho... é alinhar as órbitas dos planetas, o que você pensa? Eu penso, eu penso no... nessa coisa da esperança, é engraçado, né, porque a gente tem isso na nossa cultura, né, essa, sempre a esperança do salvador, né, então, o segundo sol pra mim, esse segundo astro, é esse salvador, né, que ele vai vir, então, quando ele canta isso, pra mim, né, a sensação que eu tenho é essa, né, de... de que vai vir, entendeu, ainda não chegou, mas esse segundo sol vai chegar, e quando ele chegar, a vida vai ser melhor, e parece que a gente tá sempre nessa esperança, né, e... é... e isso, depois eu descobri, a cultura portuguesa, isso é muito interessante, a cultura portuguesa, eles... o dom... ai, caramba, a idade também pega, né, é o dom Sebastião, o... que é o sebastianismo, os portugueses, eles têm uma lenda, que o dom Sebastião, o rei de Portugal, que saiu pra guerra, é... contra os mouros, e tal, e tal, e ele era um rei, é... virgem, entre aspas, né, um rei novo, e tal, mas é um rei bravo, e que o... e ele foi pra guerra e não voltou, né, e... mas assim, os portugueses sempre esperam que o dom Sebastião, e aí ele vira santo, né, e aí que o dom Sebastião um dia vai voltar pra salvar Portugal, entendeu, e nós brasileiros temos um pouco disso, né, do salvador da pátria, da coisa, então, segundo o sol, ele me dá essa referência de esperança em algo que vai ainda acontecer, entendeu. Entendi. Mas aí tem que ouvir a letra inteira dele, né, porque tem coisas muito pessoais, eu vi, ele tem o canal dele, né, o Nando, e aí eu já vi, teve uma outra música dele, aquela... Ah, tem uma que ele fala do carro, do Fusca, e não sei o que lá, e aí era história real, né, ele roubaram o Fusca dele mesmo, e tal, então tem muita referência que não é só alegoria, né, mas eu acho muito bacana que também eu vi uma entrevista do Djavan uma vez, e ele, e o Djavan falou assim, e eu acreditava nessa história, você sabe que o grande, o, acho que o, é, Flor de Lis, foi acho que um dos primeiros grandes sucessos da carreira do Djavan, né, e Flor de Lis vai contando a história da mulher, e tal, uma mulher, e tal, e ela morre, né, a ideia é que a mulher morre, e tal, e aí, nem Maria nasceu, e tal, e tal, e aí tinha uma história de que, ah, não, foi pra mulher do Djavan que ela faleceu antes do, de parto, alguma coisa, e eu também acreditava nessa história, aí eu vi ele publicamente, falando, não, gente, essa história não existe, é só uma música, eu fiz, eu só criei essa história, tem nada a ver isso aí, não fiz pra ninguém, não, tive na cabeça, eu só fiz a música, entendeu, mas as pessoas vão criando, entendeu, vão criando histórias, mas eu acho que, na verdade, olha, você como artista, tem duas coisas, uma é, você é essa antena parabólica, entendeu, você é mais ou menos assim, você é mais ou menos o pudim em que os negativos vêm e se atraem, você virou o pudim, entendeu, então você pega todos os negocinhos aqui que vêm e grudam em você, então você como artista tem isso, e ao mesmo tempo você vomita pra fora, entendeu, então assim, ao mesmo tempo que você recebe, você vomita, você recebe, você vomita, entendeu, então, o que você tá mandando pra fora, cara, não é mais seu, é das pessoas que ouvirem, então mesmo que você falar, aquela música da, do, do, como é que é, aquela do cara tocando punheta, que você fala, Esmeralda, Safira, Safira, Safira pra você pode ser o cara tocando punheta, mas pra alguém mais vai ser alguma outra coisa, entendeu, eu nem deveria ter falado, eu nem deveria ter falado, que que é, é se eu me arrependo, na verdade, ter aberto, que você viria? Não, falou, falou, perguntavam pro, pro Picasso, mas Picasso, o touro que você desenha e pinta, é a Espanha, é a viralidade, não sei o que lá, não sei o que lá, e quem é, Picasso? Ele nunca respondeu o cara, nunca falou o que que era o touro pra ele, nunca respondeu. Às vezes era um touro que ele gostava de desenhar, só e pronto, às vezes não era nada, às vezes era tudo, às vezes era a Espanha, às vezes não era, entendeu? Então, às vezes, realmente, às vezes não falar nada é a melhor opção, entendeu? Mas eu acho assim, independente de qualquer coisa, eu acho que a arte, o grande barato da arte é isso, é essa possibilidade das pessoas interpretarem de várias formas, mas meu querido Hélio, a gente poderia ficar aqui a noite inteira conversando, mas você é um pai de família, você tem uma criancinha aí pra cuidar, você tem a sua esposa, você tem sua vida, então vamos chegando ao final aqui, você quer mandar uma mensagem pra nossa galera aí que vai assistir você, do Hélio, o que o Hélio gostaria de falar pras pessoas? Fala lá, Hélio. Eu queria agradecer, eu quero agradecer você, né, Ricardo, por aí, né, no horário avançado aí em Londres, e você se disponibiliza pra falar com a gente tão longe, fiquei muito feliz com o teu convite mesmo, espero que tua mãe esteja bem, né, é a segunda vez, peço desculpas pelos meus problemas técnicos, não consegui conectar o celular, deu, o computador também tive dificuldade aqui, eu sou um caipirão aqui, até consegui, assim, a gente sempre tem algumas coisas pra falar, assim, mas é legal trocar, né, eu aprendi bastante com você hoje, eu tentando, sempre perguntando as minhas coisas, mas eu aprendi, né, coisas de você, e também eu acho que é uma sessão, eu não faço psicólogo, mas também é uma sessão de psicologia aí, né, porque de alguma forma esclarecem algumas coisas na minha cabeça, eu já crio teorias, por exemplo, pro meu, minha falta de atenção pra algumas coisas, né, que também reflete na minha forma de compor, né, eu acho que tem tudo a ver isso, sabe, essa minha falta de atenção, porque eu vejo, eu vejo melodias voando, sabe, às vezes eu não sou tão concreto, assim, ou se eu sou concreto, ou às vezes é o contrário, eu sou concreto demais e não entendo o que que é uma música que eu quis dizer também, né, é uma música que tem uma, eu fico às vezes, ele disse isso, Carmel, ele quis dizer aquilo, por exemplo, essa do Nando Reis aí, né, que eu pedi a tua opinião, eu penso que, eu já imagino um segundo sol interagindo gravitacionalmente com os planetas, e reorganizando as órbitas dele, com a força gravitacional nova, porque os planetas giram ao redor do primeiro sol, né, por causa da força gravitacional que o sol exerce sobre eles, se chegar a um outro corpo do tamanho do sol, do outro lado do sistema solar, aí a órbita de todos os planetas vão se realinhar, mas eu só penso isso, eu não penso no que que é dizer isso, entendeu, eu fico imaginando esse desenho concreto ali, sabe, então, então é essas coisas assim que, que é super legal, você sabe o que você é, você sabe o que você é? Não, não sei. Você é um artista, meu amigo, você é um artista, o que você acabou de descrever, foi a forma e a alma do artista, e você está corretíssimo, se o segundo sol chegar, ele vai fazer uma bagunça danada, e talvez seja exatamente isso que o Nando quis dizer, pensando assim como você, imagina se vem o segundo sol aí, gente, que loucura que vai ser, ele vai reorganizar tudo, vai transformar isso tudo, então a interpretação vai de você, entendeu, vai de você, de quem você é, do que você é, do que você viveu, das experiências que você teve, por isso que cada pessoa, se você der a música do Nando Reis, para 100 pessoas diferentes, vão ser 100 interpretações diferentes, nenhuma delas, pode até chegar, ter coisas parecidas, mas não vão ser 100% iguais, porque cada um de nós é um universo diferente, e você tem uma alma de artista, você fala como artista, você vive como artista, e você não pode deixar de fazer a sua arte, e isso eu vou cobrar de você, sempre, isso eu vou fazer, como amigo eu vou cobrar de você, que você jamais pare de fazer a arte, porque você é um artista nato, e as pessoas vão ver isso, só de ver você falar já dá para ver, esse cara é um artista nato, e ele não pode parar não, porque a gente precisa... Obrigado, viu, e você vindo aqui para o Brasil, cara, dá um toque aí para a gente se encontrar aí, para você vir em casa comer uma pizza baratesa aí na esquina, vamos comprar uma pizza bem baratesa para você aí, Beleza, eu vou te avisar com seis meses de antecedência, porque eu já entendi o recado lá, eu te aviso com seis meses de antecedência, ele está indo tal dia, aí a gente marca, Falou, um abraço aí, então esse foi o seu, esse foi o seu diário de bordo, conversando com você, com o meu querido amigo, Eli Ravisky, tchau galera, tchau galera, um beijo em todo mundo, beijo gente, tchau, 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 Legenda Adriana Zanotto